Em toque agora não conseguiu. E a tua adaptação é diferente da dele. A dele ele só encaixa a maçãzinha do amor dele lá dentro lá. Entendeu? Por que que é maçãzinha do amor, negão? Ele fala isso, eu não sei porquê. Fala. Não, eu falo isso porque teve já encontros. Como assim encontro? Com mulher, pô. Ah, bom. Saidinhas, saidinhas, saidinhas. E as mulheres, tipo, gostam de deitar no meu toco, pô. Puta que pariu, negão. Eu não acredito nisso. É sério, fica maçãzinha do amor. Pega aqui. Bora, bicho. É gostosinho. É macio, né? É molinho. Olha, é o coração de Alcátara, né? É molinho. Vem cá, pega no toco, negão. Vem cá, fica aqui, negão. Tira pra fora, negão, a ponta. Regaça pra fora, negão, negão. Tira pra fora. Olha, negão. Tira a ponta pra fora. Tira, tira, tira. Ai, negão. Tira aí. Vou dar um xixi pra ele. Caralho, é mesmo, velho. É louco, né, bora? É por causa que aí, ó, os músculos ali, ó, ele não trabalha, então ele fica bem, é só, é uma parte cartilosa ali que fica. Eu não sei explicar bem. É. É uma mofadinha. É uma mofadinha. Ah, por isso que as mulheres deitam aí, né? É uma ser amor, pô. Eu nem quero saber onde é que elas ficam, cara. É, quer deitar. Eu nem quero saber onde é que elas ficam, cara. Você é louco. Eu também. É, sai fora. Te deitar assim. Fudeu, cara. Fudeu. Caralho, que louco. É. Então, é, foi esse apelido que surgiu pra ele. É, aí você encaixa isso num lugar, no barco ali. Não, é. Na verdade, eu tenho uma adaptação que é tipo um coto, né? Ou uma fita que eu amarro no banco, aí eu consigo, tipo, remar tranquilamente, no caiaque, né? Agora na canoa eu já não uso muita adaptação. Tem diferença do caiaque pra canoa? Sim, sim. A canoa, ela tem uma, um yaku yama, que chama do lado, né? Que é um apoio. Tá. Né? Então, e você só rema só de um lado. Ah, sim. Não sei se você já viu o Isaquias Keroz. Sei que ele vem do lado só, tá? Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, que legal. Só que é sentado. E no caiaque... Ele vai meio de joelhinho, ele vai meio... Isso, ele vai de joelho e a gente vai sentado. Entendi. Cada deficiência. Entendi. Mas é isso, que nem, a minha categoria é diferente da do cowboy. Eu sou velho 3, né? Que eu só vou remar com pessoas que só tem uma perna. Tá. Entendi isso. E o cowboy só vai remar com a pessoa que é da lesão dele. Né? Ah, não mistura tudo. Não, não misturar, senão ele tá mal. Tá. Tá perdido. Perde o quê? O que que foi? Ah! Te catar. Você ia perder, filho. Perde não, filho. É, sai e faz isso, meu filho. É, nem negócio não. Oxi. Tirar eu aqui na frente dos outros, eu tô num burro já. É burro, porque chuta e ninguém dá, né? Burro é só burro. Chuta e ninguém dá.